A vida sem um café é sem traça, sem motivação para seguir em frente, é uma escolha tão profunda, eu preciso de cafeína para o meu dia sonar, eu preciso de uma anestesia para contar os fatos dessa vida, eu tomo café para contar o sofrimento docedor, eu tenho saudade, enquanto eu não preciso de fazer cafeína para ser feliz, eu quero muito a liberdade. A vida sem café é sem traça, sem motivação para seguir em frente, é uma escolha tão profunda, eu preciso de uma anestesia para contar os fatos dessa vida, eu tomo café para contar o sofrimento docedor, eu tenho saudade, eu tenho saudade, que quando eu não preciso de fazer cafeína para ser feliz, eu tomo café para contar o sofrimento docedor, eu tenho saudade, que quando eu não preciso de fazer cafeína para ser feliz, eu tomo café para contar o sofrimento docedor, eu tenho saudade, que quando eu não preciso de fazer cafeína para ser feliz, eucomo café para tomar este occasion, eu tenho saudade, que quando eu preciso de uma然recer, eu faço願い de fazer cafeína para ser feliz,